Quase terminando a produção do vídeo da música nova aqui na Campus Party, com os barulhinhos de todos os tipos, de robôs, de computadores, de privadas, de sofás, tudo que tem por aqui. Vozes de todo mundo aqui. Vozes, as pessoas cantam, vozes lindas. Exatamente. Euforia. Pois é, a gente já captou os áudios, vídeos, já fizemos a edição da música, já fizemos, estamos fazendo a edição do vídeo. E amanhã, sábado amanhã, 12h15 da tarde, ali no palco que eu esqueci o nome. Artes Digitais. Ali, 12h15 da tarde, no palco de Artes Digitais, vai ter o lançamento desse projeto, dessa invenção, dessa musiquinha que ele fez. E vão apresentar lá, espero que vocês gostem, que dá uma curtida lá. É, a gente tá pesado nisso aí. Além disso, estamos falando com o povo aí, a gente conheceu a galera do Garoa Hacker Club, conhecemos o Ruivo, cara, daquele robôzinho que a gente brincou bastante por aqui. É, o robôzinho é a estrela do filme. É... Não pegou ele? Não, é o namorado do Gabriel, né? O namorado do Gabriel. O namorado do verão, né? O namorado de Campos Bar, né? Aí ele teve uma dancinha do Roboca, novo vídeo do Carnaval. Então, se você, se você não, não viu a gente por aqui, não tem problema, vai poder ver pelo YouTube. Mas se você quer ver a Premiere, venha aqui, assista aqui. Ou então, sábado à noite, nós estamos em Ibirapuera, o Móveis Colonial do Caju está fazendo três shows, um na sexta, um sábado e um domingo. Hoje, um sábado e domingo. Mas é sábado que a gente passa o filme. E sábado a gente passa o filme. Hoje tem o primeiro show, a gente toca música, amanhã a gente passa o filme e... No domingo a gente faz a festa com a Gabiã. No domingo até a Gabiã Marana vai ser massa. Aparece lá também. Mas é isso. Pra acompanhar tudo, é muito fácil. CtrlAltMóveis.com Dá uma curtida lá. Tudo isso tá disponível na nossa planta. É tudo registrado, cara. Tem todas as coisas que a gente fez, o processo de captação, as pessoas que a gente conversou, os experimentos que elas fazem, cada coisa maluca, de maneira. É, vale a pena. Dá uma passageira lá aqui. Vai ser divertido. Gabriel, olha o que a gente achou aqui. Vai pra panela, velho.